Música Associação Empresarial das Mulheres Timor-Leste Hahu-Halo Preparação, Moritama, Banmarcado, ASEAN Associação Empresarial das Mulheres Timor-Leste Serviço Hamuto com o Ministério Turismo, Comércio e Indústria Realiza simpósio internacional para turismo Associação Empresarial das Mulheres Timor-Leste E o único mercado ASEAN Presidente de Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste Jorge Emanuel de Aroujo Serrano Jatetem Opta para turismo precisa Harei turismo neninha modelo Tamba Timor-Leste e turismo barra No iha área uewe Nebe precisa envolve No responde turista Serrani Hakara Também é desafio O setor privado Há colher nessa Presidente de Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste Mas senhoras e a MTL Há unha que te ita Iha Trabalha na casa barra Seminário Simpósio Sim Ação importante Ação Mandato A reunião Atenção Ação CCI Lá Representação Participação Atenção 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 único que introduz o mercado ASEAN. O Simpósio em Indanês envolve a participação do orador Balu, o secretariado ASEAN e a Jakarta, para partilhar a informação Balu, que é importante ter uma aluxia, para o serviço e a área de turismo comunitária. A oportunidade existe em ASEAN e Laram, e as guidelines existem, e ter leis Balu, reformas Balu que precisa, que identifica e o processo toma, e também beneficia a adesão da comunidade regional. E a simpósio internacional ASEAN envolve o secretário ASEAN e a Jakarta, Indonésia, Lihusi Videojum, onde partilha a informação importante da empresária e sira e a timor-leste, Juliana Pereira, Tito Silva, Gémen.